Olha só, o plenário da Câmara acaba de aprovar o texto base da reforma tributária em primeiro turno, viu? Vamos então até o Congresso conversar com a repórter Juliana Gonçalves, que tem mais detalhes para vocês agora. Boa tarde, Juliana. Oi, Simone. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Igual você disse, o Congresso, a Câmara acabou de aprovar, deve ter uns 20 minutinhos aí, em primeiro turno, a PEC da reforma tributária. Foram 371 votos a favor da PEC e 121 votos para não aprovar a PEC. Agora eles vão votar destaques, tem em média de uns 15, 20 destaques e logo depois eles começam a votar o segundo turno. É um episódio aí surpreendente para essa sexta-feira, para estar votando. Agora eles estão correndo atrás aí, porque dia 23 de dezembro começa o recesso parlamentar. E essa semana foi também de debates e reuniões, encontros. Ontem à noite teve reunião aí de Pacheco, presidente do Senado, presidente da Câmara, Arthur Lira. E os relatores, tanto do Senado como da Câmara, Aguinaldo Ribeiro, para estar ajustando, entrando em acordo com o texto. E o relator do texto na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, deu coletiva mais cedo e falou que fizeram de tudo para montar um texto para que não precise retornar ao Senado. Para que daqui continue aí para a sanção, para que dê tudo certo sem precisar do retorno. Agora a gente fica acompanhando aqui, deve estar votando os destaques e qualquer coisa a gente volta aí com mais novidades. Tá certo, combinado. Se tiver notícias aí em relação aos destaques, chama a gente aqui, viu? Como a Juliana falou, então, 371 votos a favor aí do texto base da reforma tributária e 121 votos contra um desses votos aí, foi o deputado Luciano Zucco, que falou para a gente aqui que iria, então, votar contra o texto base da reforma tributária, viu?